Nossa senhora, dois carros da polícia Dois carros da polícia de o que é isso? Senta o pé, senta o pé Fala rapaziada, saindo daqui do local que a gente acabou de fazer A nossa O processo de trocar o dinheiro sujo pelo dinheiro limpo Se você não viu ainda, vê o vídeo anterior aí Então você não vai entender porra nenhuma A gente já fez esse sistema aí E já logo no início do vídeo, clica no sininho e deixa o like no vídeo, cara E assim você sempre vai receber a notificação aqui E agora a gente tem que entregar 10 cocaína ali, velho A gente tem que fazer esse exercolo aí pra poder juntar um dinheiro E comprar uma arma, cara E ficar andando na cidade sem arma não tá tenso, velho Então bora aí, tem que entregar um cara ali, 10 drogas Eu não sei nem se eu tenho uns 10 aqui, velho Acho que eu vou ter que processar mais, hein Acho que eu não vou ter Deixa eu dar uma olhada aqui, que aí eu já vou mostrar pra vocês como é que processa ali a droga Eu ia mostrar no vídeo anterior, mas acabou Eita porra! Acabou acontecendo algumas coisas ali e tal E de novo aqui, o cara gostou da nossa droga, velho Vou pegar aqui pra ele Entregamos 10 Beleza, 10 dinheiro Olha, não ficou sujo, velho Foi o dinheiro que foi na minha mão, velho Que porra é essa, jovem? A gente tá com sorte, hein Deixa eu ver aqui Quanto que eu tenho na mão aqui agora? Hum, a gente não tem mais nada aqui Foi tudo, velho Então deixa eu fazer o seguinte Pegar o dinheiro aqui da... Primeiro, não, pegar as folhas Porta-mala Pegar Folha de coca Pegar 49? 49 Nossa, acho que eu não posso pegar isso tudo, calma aí Que lá o sistema é assim Você tem uma folha, faz duas coca, tá ligado? Calma aí Deixa eu ver se eu envenho ali Acho que eu enchei o inventário todo, velho Estou bugado aqui É, enchei o inventário todo, calma aí Vou tirar a metade Guardar, né? Porta-malas Colocar Veja coca 40, não, porra 24 Agora deixa eu marcar no mapa aqui onde processa Processar é aqui, ó Para rezar para a polícia não vir, velho Se não Aqui na moita que o servidor tá lotadasso, filho, ó Vamos lá, rapaziada O áudio acabou do nada aqui, bugando A gente tá voltando aqui já Entrei aqui na construção aqui Para não ficar exposto, né? Vamos continuar aqui para A nossa entrega, cara Pelo que eu recebi Como eu percebi também O sistema de entrega só funciona Quando você tá com a droga já processada, né? Ah, não Já cortou todo o meu barato Que eu ia falar Nossa, a polícia ali, mano Vamos devagar, vamos Não dá minha volta, não dá minha volta Minha mãe do céu, velho Um salvo, velho Puta que pariu, velho Aquele cara para a mão está fudido, velho Vira aqui, vira aqui Caralho, a polícia atirou o fino ali, velho Minha mãe do céu Minha mãe do céu Minha, nossa, velho Um vazado aqui, velho Temos que processar essa droga Ih, olha o cara ali Tem outro cara ali já Que não fazia a mesma coisa Esperto aqui Aqui é um bagulho assim No momento Está escondendo essa moto O foda é que tem outros players aqui Aqui do lado mesmo Tem cuidado com outros caras aqui E a gente aqui A gente está fudido Mas é que ele Ia processar Ele troca tipo uma folha de coca A gente recebe duas cocaínas, tá ligado? Enche uma folha e recebe duas cocaínas E aí vai tipo trocando Então Essas paradinhas assim Eu pego e corto o vídeo, beleza? Aí quando acabar A gente consegue O inventário está cheio Vambora, vambora Vambora que eu estou ouvindo Meio com as coisinhas aqui já Vou passar daqui Bota capacete Vai, bota capacete logo Bota daqui Vambora, vambora, vambora Olha a polícia ali Acabou de passar Nossa senhora A gente está muito fudido Se a polícia voltar A gente vai ter que dar uma Fuga da porra Na real Vou vazar daqui Sair da Visão desse policial Que está a osso Eu acho que eles viram nós ali Não sei por que não vem atrás ainda Está vazado aqui Não está de um pé Olha só, cara Eu vejo que não está travando ainda Você ajudou aqui Pronto Lógico, a FPS não está uma beleza E tal Mas O importante é não provar Nossa, caralho Tem como entregar aqui Posso entregar aqui Passei já As 15 Com o cara Temos 3 mil Agora sim o dinheiro está sujo Viu Essa aí deu dinheiro sujo 3 mil Olha lá Então tem umas que vai para o seu inventário Fica ali E tem outras Fica sujo Legal o sistema Só não é legal aquela polícia A gente tem que ficar esperto com isso O cara estava de farolzinho apagado Vai ficar andando aqui em estacionamento Até parece outra missão Ou não Foda-se Não dá por aí O que eu vou fazer? Vou guardar esse dinheiro Está na minha mão Muito dinheiro Espera, espera, espera Aquele banco Banco, banco Aqui Bora Muito dinheiro vai ficar na mão Depois a gente dá uma fuga Morre aí Não tem mais nada Cadê Aqui A gente está todo errado Errado Todo errado Nossa senhora Dois carros da polícia Dois carros da polícia De o que é isso? Senta o pé Senta o pé Antes que eles voltem Meu Deus Dois carros Caralho Caralho Dois carros da polícia E aí embaixo Tem que ficar esperto Olhar todos esses carros Para não ser polícia Tem medo de parar aqui Agora vem a polícia Rafa 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 Porra Demora Demora do caralho Bota o capacete Cadê a missão tio? Vai porra Quer entregar mais droga Cheio de droga aqui Vamos perguntar para os caras Como estão custando a arma Aí velho Nossa achei que era por isso Encostando assim de lado Eu já estou louco com essa polícia 35k mano Porra A gente tem que pegar 35k E tá de tirasio Essa missão aqui nunca vem Cheio de droga aqui Quantos cocaí não tem no inventário ainda 35k Aí caralho Agora apareceu a missão ali Eita porra Eita porra Tá fazendo aqui tio E aí mano Tá tranquilo aí velho Tá precisando de ajuda aí mano Tá tranquilo aí Tá tranquilo aí Tá tranquilo Tá precisando de ajuda aí mano Pode ser Opa Tá me ouvindo aí mano Alô Ih eu acho que meu áudio bugou Cara Aquela hora que meu som Porra Então vamos aproveitar aqui Fazer o seguinte Vamos lá Eita porra Tão calado e rápido Vamos aqui Fazer a entrega aqui velho Agora se a polícia coisar Eu vou ter que fechar o jogo E abrir de novo Pra prosseguir com o roleplay Tá ligado Hummm Eu acho que eu vou ter que prosseguir com o roleplay Do mesmo jeito agora E agora que eu crachei Tô sem carro E com capacete Sem moto Agora eu vou ter que ir lá pra cima Véi Pegar a porra da moto Cara Puta que pariu Tomara que não venha nenhum policialzinho esperto Querendo me prender Né velho Então a gente tem que falar né Pô Tava na moto Agora tá querendo me prender ou sem moto Não dá né fi Consegui com o roleplay aí Deixa eu ficar em cima da minha moto Que é o correto Pelo menos eu acho isso Ah Eu tenho que subir aqui Virar a direita E ali em cima Aí chegamos aqui Vamos pegar nossa motinha Ah Cadê o veículo Só x E Agora sim Onde eu tinha marcado pra ir Cara Eu tinha marcado pra ir em algum lugar Velho Eu não tô lembrado aonde Acho que não tinha marcado ainda não Deixa eu ver aqui Quantas de droga a gente tem aqui no inventário 35 cocaína 3 mil dinheiro sujo Eu tenho que fazer essas entregas ainda Eu tô fazendo Eu vou tentar fazer alguns 3 ou 4 vídeos em sequência Cara Eu vi que o pessoal tava pedindo Pra fazer sequência Esse vídeo aqui provavelmente vai ser um pouco maior Eu quero encontrar alguém pra conversar Eu quero saber se ele voltou E aí mano Tranquilo Aquilo ali é npc Os npc aqui Eles andam com o carro como se fosse de play Isso que é bom Que a polícia não para qualquer carro Tá ligado Você confunde a cabeça da polícia com isso Tá Vocês vão tacar a neblina da porra Tão de gente que tem Aí ó Agora sim carai Vamos lá fazer essas entregas aí 18 Cara que neblina da porra Cara que neblina da porra Neblina Ó Botei pra correr Já deu aquela Gasgadinha Tá que nem a cidade aqui É bem pesadinho Vou fazer uma entrega Eita porra Que desmoto aí no chão Se tiver ouvindo alguma coisa de fundo aí no meu microfone Então o pessoal foi reformando o caso aqui perto Então pode sair o barulhinho Tá agora E a gente vai fazer a entrega lá perto da academia Deixa nos comentários aí Eu devo cortar ou não cara Deixa aí Quem tá aqui vendo até agora Eu devo cortar os vídeos ou não Normalmente quem tá aqui até agora Ela não vai querer que eu corte os vídeos Mas Deixa aí nos comentários aí cara Você tem que digitar aí nos comentários Que eu leio todos Ih caralho Carro da polícia ali Eu vi Eu vi Eu acho melhor a gente voltar aqui um pouquinho E eu tô achando que eles me viram também Voltar pra cá um pouquinho E eu tô desconfiado que aqueles caras me viram Só Vim um pouquinho pra cá Ajeitando esse bequinho aqui Não é a polícia não né Caralho a polícia tá em todo lugar nessa porra aqui Ah foi um roubo Tem um roubo Acho que eles vão pra lá Deixa quieto Tá bem que alguém tá roubando aí Vai ser algum posto Alguma coisa aí A gente não tem arma né Então A gente vai ficar aqui fazendo as entregas A gente tem que testar outra droga também Tem uns carros parados ali Muito estranho Táxi parar do nada A porra aqui logo Já tô Tá cheirando mal isso 27 mil Opa 27 mil A 2700 a gente já ganhou direto A porra ainda tá achando que Tô achando alguma merda por aqui Ó Vários carros Tem ali Um monte de carro parado A gente vai sair daqui dessa área Eita porra Tem lugar sem saída Calma Vambora Vambora A polícia ali A polícia ali Viu Viu Dentro perto O mecânico muito Nossa senhora Mulherzinha do caralho Filha da puta Vai 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 Caralho Morreu a moto Puta que pariu Agora Moto cheia de droga dentro Puta que pariu Tem que chamar a mecânico o mecânico vai o cara fodeu com nós velho mas o seguinte é uma mecânico vai o cara mulher não sei velho porra serviço mecânico aqui chamou o mecânico vamos ver se vai atender o foda que eu tenho Repai Kit aqui cara eu era mecânico antes só que eu não consigo consertar o carro agora eu não to empregado, não to como... só que tem um monte de gente com o carro quebrado velho puta que pariu fodeu de vez agora eu não consigo consertar meu carro velho porque eu não consigo velho porra mano minha polícia aqui eu to fudido na real eu vou deixar essa porra ai velho não tem mecânico ai fodeu pra nós hein acho que eu vou ter que acabar com o vídeo por aqui não tem o que fazer cara, cheio de droga caiu, quebrou a porra da moto aqui na frente perto da polícia e agora? o que que eu faço? nossa, não tem nada, não tem mecânico eu chamei mecânico e não vem essa porra cadê o mecânico? cadê o mecânico? e essa porra dessa motosserra ai de caralho que não para também ajuda nossa, vou chegar na polícia velho to fitando aqui pra ver se a polícia vem ali, tá ligado? e ai eu tenho que correr e ai eu tenho que correr você chamou o mecânico, mas e ai? não vai vir não, desgraçado ah, vou ter que chamar a taxa aqui velho então é isso ai pessoal se vocês gostaram do vídeo deixa o like e eu vou ter que chamar um taxista aqui pra ver se vem, tá ligado? então eu vou tentar gravar aqui em sequência caso não venha taxista eu vou ter que gravar de outro jeito, beleza? então até o próximo vídeo valeu, falou uuuuuh